Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a todos que tenham se inscrito nos meus canais, tanto nesse Diego de Negócios, quanto no meu segundo canal, que eu vou deixar aqui o link para vocês, que é o Diego Pelo Mundo, e quero agradecer muito, muito, muito a vocês, e já pedindo a vocês que deixam seu dedo no like, se inscrevam nos meus dois canais, no meu primário, que é esse Diego de Negócios, e no meu secundário, que é o Diego Pelo Mundo, tá? Então, peço muito a vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o like se você gostou do vídeo, pode deixar o dislike, caso não tenha gostado, e é muito bom ter vocês aqui comigo, tá? Então, vamos lá, sem delongas, vamos para o que interessa. Hoje eu quero mostrar para vocês como tirar o passaporte, ok? Vocês vão entrar lá no site do governo, www.gov.br, tá? E lá mesmo, barra de serviços, ó, aqui ó, serviços, busca por categorias. Tá? Eu só não estou entrando aqui no próprio Google, gente, porque está dando erro, então eu não sei o que é, então eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês assim, tá? Ó, vou entrar aqui no site direto, na página principal, para vocês verem todo o passo a passo de onde é. Gravem esse site, tá? Que é o gov.br, que é o site do governo mesmo, tá, galera? E por que eu estou abrindo no Mozilla? Porque no próprio site lá, quando a gente abre no Google Chrome, está avisando que não está abrindo por lá, então é mais fácil por aqui, tá? Ó, para vocês verem, o mais acessado já está aqui já, ó, o BT Passaporte, tá? Porém, se você for buscar mesmo, é aqui, ó, aqui no menu, serviços, buscar por categoria, ok? Ou você vem aqui, público-alvo, cidadão, tá? Vem aqui, buscar por categoria. Lá no final, viagem e turismo. Aí, ó, Brasil no exterior, preparação para a viagem e turismo. Aí você pode vir aqui, ó, preparação para a viagem, brasileiro indo para o exterior. Aí, ó, tá vendo que já tem aqui, já, ó, Obter Passaporte, Passaporte Diplomático, isso aí a gente não se interessa. Tá, o principal é isso aqui, ó, Obter Passaporte. Tá aqui os avisos, tal, tal, tal. Beleza? Você pode dar uma olhadinha nisso aqui, mas não tem nada de mais, não. Então, vocês vão clicar aqui nesse botão Iniciar. Galera, clicou em Iniciar aqui, tem um em mãos, identidade, CPF, comprovante de residência, né, por causa do CEP, essas coisas todas, caso você não tenha de cabeça. Você vai clicar aqui, ó, ali, todas as instruções. Aqui tá vendo, ó, o que eu falei pra vocês, ó, usa o navegador Firefox, tá? Porque é o que tá menos dando problema pra eles. Então, a gente vai aqui, ó, preencher formulário. E vamos aqui embaixo, ó. Tá aqui. Vamos lá. Passapasso. Primeiro são os dados pessoais. Seu nome completo. Sexo, tá? Se é masculino ou feminino. Não sei se tem mais alguma opção. Ah, tem. Não especificado, tá? Filiação, o nome do pai ou da mãe. A ordem não importa. Então, filiação, o pai e mãe, sexo. Filiação, pai ou mãe e o sexo. Data de nascimento sua, tá? Caso você seja emancipado, né, ou seja, você botou uma data de nascimento aqui que é menor de 18 anos. Então, vou fazer um cálculo aqui. Vou botar um aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele abre aqui pra você a opção de marcar emancipado ou não. Tá? Caso não seja emancipado, deixa em branco. Se for algum tipo de adoção internacional, você marca também. Tá? Então, ó, tá vendo que não dá pra marcar caso você não bote a data de nascimento. Logo em seguida, logo em seguida, vem a raça ou cor, né, branca, parra, da tal, tal, tal. Estado civil. Nacionalidade. A sua é brasileira. E para brasileiros com última nacionalidade, tá? Mesmo assim, selecionar Brasil. E o porquê a gente tá tirando passaporte no Brasil. Local de nascimento Brasil. O F, que é a unidade federativa, onde você nasceu. E a cidade onde você nasceu. Nomes anteriores para quem foi casado. Ok? Que motivo da mudança, casamento, separação, ou qualquer coisa assim. Parte de documentação. Documentação é o TURG. A data de emissão. O órgão emissor. E a unidade federativa de expedição. Tá? Seu CPF. CPF do responsável, caso você esteja tirando o passaporte para a menor de idade. Tá? Certidão de nascimento. Somente para a menor de idade. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Somente para menores de 12 anos. Tá? Que ainda não tenham documentos. O preenchimento deste caso é obrigatório somente para a menor de 12 anos. Com a certidão de nascimento. Que ainda não tenha um dos documentos de identificação descrito na lista de documentos. Tá? Provavelmente, caso você tenha aqui em cima a identidade, sua identidade, do seu filho e tal, você pode já preencher aqui o número da identidade, do CPF direto, sem necessidade de botar a certidão. Ok? Passaporte anterior, se você teve ou não teve. Se teve, o motivo do que foi. Se não teve, é a primeira opção. Tá? Se teve, bota série, que é aquelas duas letras, o número, entendeu? Que ponto. Vamos lá. Dados complementares. É a sua profissão atual, o seu e-mail, confirmação do e-mail, para onde você vai receber as informações. O seu endereço, por isso que eu falei da comprova de residência, então, CEP, unidade federativa de onde você mora, cidade, logradouro, que é o seu endereço, rua, vila, o que for, estrada, não sei, distrito ou bairro, o DDD e o seu telefone. Tá? Por aqui, por final, quando você preencher tudo, vai aparecer tudo aqui para você confirmar. Seu nome completo, nacionalidade, já está aqui, data de nascimento, sexo, naturalidade, filiação. Você vem aqui, marca aqui, declara e enviar. Assim que clicar em enviar, vai abrir para você o menu para você fazer a impressão da guia, tá? Da GRU. Vai imprimir a guia, tá? O valor da guia hoje, se eu não me engano, vou pesquisar até aqui no celular, para eu falar o valor para vocês. São R$257,25. Acabei de afirmar até agora. Então, você vai pagar essa guia, pagou dentro de R$24,00, a R$48,00. você vai ter aqui a confirmação do pagamento, não precisa mandar nada para ninguém, somente isso. Fez o envio do documento, fez o pagamento da guia, dentro de R$24,00 a R$48,00, vai ficar aberto para o seu agendamento. Como que você vai saber para agendar? Você vai ficar aqui, agendamento, clicar em agendar. Está vendo aqui? É necessário, papapá, aí você vai clicar aqui em prosseguir. Você vai digitar o seu CPF, o número do protocolo, que é o número de atendimento que vai gerar para você no final, quando você terminar o preenchimento, e sua data de nascimento. vai clicar em prosseguir e ponto. Aqui para você acompanhar, gente, olha só. Consultar a solicitação. Quando você já fez o agendamento, já foi lá, já marcou, já fez tudo, você entra com o número de protocolo do CPF, clica em consultar, e ele vai dar mais ou menos o prazo de quando seu passaporte vai estar liberado, vai estar aparecendo para você lá os dados. Lembrando, você agendou, o agendamento você vai fazer em um dos postos da Polícia Federal, na sua cidade, no seu estado, e bem provavelmente, na maioria das vezes, dentro do próprio aeroporto. Então, você pode escolher um aeroporto mais próximo de você, como eu, eu tirei o meu no Galeão, no posto da Polícia Federal do Galeão. Então, lá você consegue resolver. Ok? E... tirar o passaporte lá bem tranquilo. Ok? É simples assim. Chegou no dia do agendamento, você vai levar identidade, CPF, comprova de exidência. E... se eu não me engano, o título de eleitor, eu acho que não me pediu, mas... por via das dúvidas, leve, mas eu acho que não pediu. Tá? geralmente é só identidade, CPF, comprova de exidência. E se você tiver o passaporte anterior, você também leva o seu passaporte anterior. Ok? Então, é simples assim. Simples, prático e fácil. Ok? Seu passaporte fica pronto dentro de seis a sete dias. Ok? Ou seja, é uma semana, marcou na segunda-feira, na próxima segunda-feira, você já pode ir lá retirar o seu passaporte e já está feito. Ok? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Um vídeo bem rápido, simples, fácil e prático. Tá? Um passo a passo bem simples de como você fazer a solicitação do seu passaporte. Beleza? Então, galera, já deixo o obrigado aí para vocês que me acompanharam até esse momento. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, dá o dedo no like e tamo junto. Obrigado, valeu, até a próxima. Fui!